Olá pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como saber quem visitou seu perfil no Tik Tok. Eu sou o Silvaldo Martins e aqui tem vídeo todas as semanas. Vamos para a tela do meu Android que eu vou mostrar para vocês como vocês vão fazer para estar verificando aí no Tik Tok quem visitou o perfil de vocês, ok? Então eu vou entrar aqui no meu aplicativo, vou acessar o meu aplicativo Tik Tok, abriu a tela do Tik Tok, vocês vão vir aqui no perfil de vocês que fica no canto inferior direito da tela, clica em cima dele, vai abrir aí a tela do Tik Tok, tá bom? Então aqui vocês tem o canal de vocês, aqui é o meu canal, abriu essa tela, vocês vão vir nessa opção chamada de orelhinha, de olho, tá bom? Então vocês vão clicar aqui nessa opção, clicou nessa opção, Aqui pessoal, abriu essa tela de visualizações de perfil. Então aqui vocês vão ter as pessoas que visitaram aí o perfil de vocês no Tik Tok, tá? Então aqui eu tenho essas pessoas que visitaram durante os 30 dias, aqui embaixo está pessoas que visitaram o seu perfil, nos últimos 30 dias serão exibidos aqui, tá bom? Aqui vocês vão visualizar as pessoas que visitaram aí o perfil de vocês no Tik Tok durante os 30 dias, ok pessoal? Então é simples para vocês estarem verificando aí as pessoas que visitaram o perfil de vocês no Tik Tok durante esses 30 dias aí. Então aqui vocês vão verificar, Caso vocês queiram seguir essas pessoas que seguiram vocês, vocês vão vir aqui e clicar em seguir. Caso vocês queiram seguir, caso vocês queiram seguir, a pessoa que visitou o perfil de vocês durante esse tempo aí, tá ok? Então era isso aí que eu tinha para mostrar para vocês. Fácil, simples de fazer, como eu falei, era fácil de vocês chegar nessa opção, fácil, muito fácil. Era isso que eu tinha para mostrar para vocês mesmo. Mais uma vez, peço que vocês deixem aquele like maroto, também clique aí no sininho das notificações, para vocês estarem recebendo um vídeo como esse do canal na plataforma. Agradeço a todos vocês, fiquem com todos vocês com Deus, até o próximo vídeo. Fui!